Dentro de um site de aposta, dentro de um jogo de futebol, por exemplo, tem várias camadas. Ah, quantos escanteios, cartão, até lateral, quem que vai errar pênalti. E como que você consegue fazer essa métrica dentro de um jogo, com todas essas coisas que podem acontecer, cara? Vamos colocar o seguinte, vamos chamar isso de mercado. Tem o mercado do resultado, quem vai ganhar, quem vai empatar. Tem o mercado de escanteio, mercado do cartão, mercado de quantos gols sai. Então o mercado principal de uma partida é quem vai ganhar. Por que ele é o principal? É porque vai ganhar e é onde a galera mais coloca dinheiro. Certo? Então quando a galera coloca mais dinheiro, a casa de aposta coloca mais tecnologia naquele mercado para precificar ele mais certo possível. Porque o volume de dinheiro que a galera está apostando ali é muito mais alto que os outros mercados. Então eles não podem errar o preço daquele mercado. Porque imagina, eu sou uma casa de aposta, eu erro um preço no mercado. Ele não pode perder de jeito nenhum, né? É, matematicamente, né? Não, sim, é isso que eu estou dizendo. Eu coloco ali, eu precifico errado o Flamengo, todo mundo está botando dinheiro no Flamengo, eu vou perder dinheiro. Agora eu precifico errado o cartão, quatro cartões no jogo, não é todo mundo que está apostando lá. Então esse tipo de mercado, que é muito principal, por exemplo, você pega uma NBA, uma Premier League, é muito mais difícil das casas errarem. Por quê? Porque tem muito dinheiro entrando ali. E ela já pensa o contrário, se a casa está apostando mais nele, vou apostar contra porque estou errado. Ela pensava. Se tem muito dinheiro naquele mercado, eles estão, com certeza eles estão errando menos. Então a partir da NBA, final de Copa do Mundo, o cara falar que uma casa para eles ficou errada na final de Copa do Mundo é impossível. Por quê? Foi o maior jogo do ano. O mundo inteiro está ali. O mundo inteiro está ali, todo mundo está apostando. Eles estão com dinheiro ali, todo mundo colocando dinheiro ali. Entendeu? Então eles não vão errar esse jogo, eles vão errar jogos menores. Campeonato Brasileiro é um jogo teoricamente menor, se você for olhar globalmente. A proporção de aposta também é muito menor, né? Basquete, tem pessoas que ganham na NBA, tem. Tem pessoas, tem, mas é muito mais difícil. É um mercado muito mais justo. Eles calculam muito melhor as probabilidades. Entendeu? Aí você ganhar num mercado de cartão é muito mais fácil. Porém, o que acontece também? Eles não vão deixar você apostar muito alto. Porque é um mercado que eles não precificaram muito certo. Então, pô, a gente pode tomar um risco de um milhão aqui na final da Copa do Mundo? Vamos deixar o cara apostar um milhão? Vamos, é final de Copa do Mundo. Vai ter um volume do outro lado pra cobrir. Vai ter tanta aposta ali que esse um milhão não vai ser nada. A gente vai deixar o cara apostar um milhão no cartão da Série B? Não vai. Vamos deixar ele apostar 400 reais. Os caras não perdem uma, né, velho? Porque se a gente errar, é 400 reais que tá em jogo. Entendeu? E teve esse lance também aí do lance do cartão, até de investigação de jogadores, né, lá na Europa. Porque tinha... Envolvia essas casas de aposta, mas nesse sentido que você falou, nesse mercado aí. Que, por exemplo, assim, a aposta era de tantos cartões no jogo, e de tal jogador, e acho que até do tempo do jogo. Tipo, sei lá, dos 30 aos 40 minutos do segundo tempo, por exemplo. Tô falando em volume já. E aí, esse jogador toma um cartão justamente nesse tempo, e daí ele começou a ser investigado. Fala, pô, esse cara deve estar com alguma... Né, tipo... Aí tava rolando isso, rolou acho que umas duas vezes recentemente, lá na Europa, esse rolê aí. Então, hoje eu falo que casa de aposta sabe de tudo. Por quê? Se o cara tá sendo investigado na casa de aposta, ela sabe que ele tá armando. Por quê? Imagina o seguinte. Você é um dono de casa de aposta, certo? Aí você tem seu mercado ali, seu computador, que gere tudo, aposta entrando. Aí você tem lá, Campeonato Brasileiro. Ah, Campeonato Brasileiro, quando é jogo do Grêmio, a média ali é um milhão de aposta no jogo. Jogo do Inter, um milhão. Jogo do Fluminense, um milhão. Em média, um milhão é um jogo de Campeonato Brasileiro. Aí, de repente, vai um jogo do Juventude. Corinthians e Juventude, Juventude já rebaixado. Oito milhões de aposta no Corinthians. Então, automaticamente, eles já travam o mercado. Por quê? Pô, no padrão internacional ali dele, sempre um milhão, sempre um milhão, pum, fugiu do padrão. Então, automaticamente, eles já sabem que tem algo errado. Todo mundo apostando de um lado só. Muito fora do padrão. Saiu uma informação. Entendeu? Então, não sei se você lembra do caso do Corinthians. Do Corinthians, não. Do árbitro, né? Eu falo do Corinthians porque o Corinthians foi beneficiado no final, né? A gente falou ontem. É, eu e o Ed, a gente falou ontem disso aí. Então, eu não sei se você sabe como descobriram isso. Como descobriram que o árbitro estava roubando. Não lembro. Não? Como descobriram, eu não lembro. A gente comentou ontem sobre esse fato e tal. Foi um repórter. Na época, 2005, estava começando a aposta esportiva. Um repórter, acho que era da UOL, da VE. Já foi fazer uma entrevista, uma... Coletiva ali? Não, foi fazer uma reportagem sobre casa de apostas. E aí, tal. Começou, pá, como é que funciona isso e tal. Vá, 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 foi. Aí, fui numa casa de apostas. Tinha lá 12 rodadas. Acho que eram 24 times. 12 rodadas por... 12 jogos por rodada, né? E aí, pô, tal. Dá pra apostar em todos os jogos. Ele viu, pô, mas só tem 11. Por que que não dá, pá? Por que que tá faltando um jogo? Aí, liga, manda um e-mail do cara. Não, porque o jogo, quando esse árbitro apita, é roubado. Ô, louco, cara! Aí, os caras, como assim? Aí, ele começou a ver em todas as casas de apostas. E nenhuma tinha um jogo. Aquele jogo. Aí, mandou e-mail pra várias. Não, não todo jogo que tem esse árbitro, a gente não aceita. Mas por quê? Não, porque o volume de apostas aqui é insano. Aí, a gente já identificou com... Os caras flagraram quem que era o cara. É, e no primeiro... No segundo jogo, já flagraram. E eles nem se preocuparam em avisar a CBF. Tipo, ah, exclui do site. Deixa o cara fora do rolê. Deixa o rolê nosso negócio aqui e tal. Então, assim, eu falo que as casas de apostas sabem a verdade. Porque se existe uma... Alguém com uma informação privilegiada... Pô, você tá com uma informação privilegiada. Vou ali, vou apostar, vou ganhar 100 mil. Pô, chegou a minha... Chega aí, amigo. Tem informação, tá? O cara nunca fica só pra ele, né? É por isso que eu falo. Tem um assunto polêmico que eu falo. Que era eleição. E aí, teve toda aquela... Ah, foi roubado e tal. Pô, as eleições... Eu apostei na eleição também. Teve aposta na eleição, cara? Na Betfair. Teve aposta... Ei, Rafa, teve aposta na eleição. Você ganhou? Ganhei. Mas quanto você ganhou, cara? Ganhei... Pouco mais de 100 mil. Na... Vamos ligar pro teu amigo lá que tomou taca. É verdade. O cara que o Kog não curte muito. Não, a gente até é amigo dele, mas... É chato pra caralho. Dá pra ver ele uma vez por mês só, porque o cara é chato. Aí o Rafa falou assim, cara, eu queria que ele perdesse só pra nós tirar um sarro. Aí, ó. Achamos um ganhador agora. E aí, na Betfair, que é a maior bolsa de apostas do mundo, só na Betfair, acho que teve 110 milhões de dólares apostado na eleição do Brasil. Cacete! E lá você consegue acompanhar o gráfico de preços, tudo. E se tem qualquer manipulação, em algum momento... Durante todo o pleito eleitoral, desde o começo até a hora que foi... Que acabou, teria desvios de estatísticas no gráfico. Você entendeu? Tipo, ah... Lula vai ganhar. Já tem essa informação. Então, teria muito mais aposta do que o normal no Lula. A não ser que fosse algo que uma pessoa soubesse, né? Era um padrão... Ou seja, ia... Mas ele se comportou de acordo com o padrão. Ele teve exatamente o mesmo número de apostas que deveria ser pro Lula, dentro do padrão estatístico. O número de apostas deveria ser pro Bolsonaro, de acordo com a cotação. E aconteceu tudo dentro do normal. Nenhuma casa de aposta. Achou nenhuma regularidade, oscilou. Então, hoje existem... Por exemplo, você não sabe que um jogo armado... Existem muitos jogos armados. Existem até boots. Boots que... Ficam procurando jogo armado enquanto ele tá acontecendo, sem saber que o jogo é armado. Tá suando, cara. Só com comportamento de cotação, por exemplo. Tá rolando ali, vamos dizer que o... União Porto Meio... Não, vamos pegar aqui um Palmeiras e Corinthians. Não vai acontecer isso nesse jogo, mas vamos dizer só pra ficar mais fácil a simplificação. Aí tá lá, 3 pra 1, 3 pra 1. Começou o jogo. De repente não aconteceu nada no jogo. O Corinthians passa a pagar 2,50. 2,20. 2,10. 1,90. Começa a ser favorito, favorito. Não mudou nada no jogo. Em 5 minutos. O que significa isso? Tá recebendo muita, 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 muita aposta. Mais do que o normal. Tipo, 50 vezes mais do que o normal no Corinthians. Então, essa partida, os caras já sabem que já tiram do ar. Porque... Tem alguma coisa ali. Caramba, cara. Então, tipo, eleição. Luta também. Tudo, tudo eles sabem já. Antes da hora.